O segundo que você já sabe, que não mudou muita coisa, mas é quando você faz com o látex, gerar de novo, quando o látex, ele continua gerando, por quatro látex, se você observar, está vendo aqui, ficou certinho, tipo a imagem, se vocês pediram para gerar o látex, a mesma coisa, copiou, no caso do látex, vai no Overleaf, ou o seu editor, eu pedi para ele fazer para o Overleaf, mas se você tiver um editor, seu de preferência, vocês podem me falar, que eu vejo, talvez se for um difícil, eu faço os testes e funcionar, mas vocês podem pedir. Separa aqui, o Overleaf, que você não sabe, é um editor, que é tipo um editor em forma de programação de computador, controlou, ele copiou, é o látex, é muito comum para cientistas, computação, matemáticos, está vendo aqui, relação entre batismo e diabetes. Para você colocar a figura, você coloca a figura, você coloca o link da figura, está vendo aqui, no futuro talvez eu veja, eu faço uma forma melhor de fazer isso, mas, se você ver, vocês vão fazer aqui, pega a figura, copia o link, joga no editor, deixa eu ver se dá para, deixa eu ver se dá para fazer o upload da imagem direto, vamos ver aqui, o upload da imagem, aqui, foi um externo link, está aqui, achei, está não, externo link aqui, coloco aqui, depois eu vou ver se eu tenho como fazer isso com as peças de, aqui, lembrando que vocês podem escolher, se vocês preferem também o editor, se vocês preferem o editor normal, que não tenha senha código, porque aquele, esse editor, ele editou com código, para quem gosta de programação, editou sem código, e, aqui, você clica na imagem, você clica aqui, e você muda isso aqui, está vendo, só em mão de aqui, depois é o seguinte, renomear, mas, ao invés de renomear, vou copiar o nome, e aqui, nem sei se, nem sei se vai, porque eu não lembro do formato, vamos ver se ele foi, não, acho que o, acho que esse ponto aqui, que está atrapalhando, acho que esse ponto aqui, ele também, ele estava cortando a imagem, ele estava cortando aquele ponto, vocês voltam aqui de novo aqui, só que eu não lembro do formato, vamos ver aqui, formato, não está aparecendo aqui o formato, porque o formato é importante, o formato seguinte, aqui é o finalzinho, vamos ver aqui, se não estiver funcionando, por qualquer motivo, vai aqui, está vendo aqui, inserir imagem aqui, inserir figura, projeto, escolhe a figura, e olha, porque ele não está abrindo, acho que não, não puxou a imagem direito, então, vamos tentar mais uma vez, também, aqui eu pego a imagem, salvo, salvo no computador, por exemplo, onde vocês quiserem, se vocês quiserem, trabalho de diabetes, e faz o upload manual, aqui eu trabalho de diabetes, e faz o upload manual, agora foi, é porque estava sem, por algum motivo, ah tá, eu descobri o erro, mas então eu mostro para vocês, que na hora de nomear a figura, eu esqueci de colocar a terminação dela, essa terminação aqui, é PNG, apareceu, agora foi, aí você faz aqui, o, 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 pronto, 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 aí vocês vai, e, faz o download, se quiser, PDF, né, vocês podem vir aqui, e, e, vai estar aqui, o seu, o seu ativo, acabou de chegar, pronto, esse é o rascunho de um artigo, é isso aí pessoal, então, ah, eu vou continuar, eu vou continuar trabalhando, a ferramenta, mas você já tem mais uma, né, mais um, mais um, mais uma, mais uma ferramenta, ah, lembrando que vocês podem escolher o formato, a BNT, né, nós geramos aqui em dois formatos, né, isso aí, abração a todos, e, bons estudos. E aí, E aí, O que é isso?